Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não tiver, gente, trate de ficar, hein? Qual é a dica de hoje, Lili? Hoje nós vamos falar desse laço, gente. Que laço maravilhoso é isso, olha. Eu postei lá no Instagram com medidas diferentes e bases. Se vocês pediram essa dica, eu trouxe aqui pra vocês. Aqui, ó, eu botei a base do cruzado com ponta, tá vendo? Usei o Gurgurex, tá? E a fita lisa da Sandy. Aqui, gente, eu já fiz diferente, tá? Eu usei o cruzado com duas fitas estampadas, tá vendo? Essas fitas aqui são da Alpet, tá? Olha que coisa linda que ele ficou, hein? Então, vamos lá, porque o assunto agora vai ficar sério. E, gente, lembrando, no final desse vídeo aqui, tá? Vocês vão ver algumas inspirações, tá bom? Então, ó, vamos lá, porque o assunto agora vai ser na mesa de produção. Então, vamos lá? Pra poder tá fazendo esse laço, nós vamos usar o quê? Gente, aqui vão ser oito, tá? Ó, oito pedaços, tá? De quinze centímetros. Quatro estampado e quatro lisas. Ou duas estampadas, como eu fiz naquela inspiração, ó. Esse aqui, Gurgurex, tá? Ele tem quarenta milímetros, mas você pode fazer essa medida no trinta e oito também, tá? De quinze centímetros, gente, ó. Quinze centímetros, tá vendo? Uma medida, se for de ponta, tá? Se não for de ponta, vão ser duas, tá? Duas dessa daqui. De, peraí, 60 centímetros, gente, ó. Se for de pontas, vai ser uma medida de 60 centímetros e uma de 73, tá? 60 da estampada, tá? E 73 da lisa. Se for o de ponta. Se não for, for só o laço cruzado, vão ser duas medidas de 60 centímetros, tá? Então, ó, bora. Como aqui é o cruzado, nós vamos usar uma sete três, uma sessenta, tá? Então, vamos lá? Vamos começar por onde? Pelo laço cruzado. Deixa eu colocar isso aqui no cantinho. O biquinho de pato, tá? Na medida de seis e meio, que é o que eu costumo usar, tá bom? E fita número dois. Lili, que cor que é essa fita que você tá usando? É 164, gente, marsala, tá? Pra fazer o laço, nós vamos precisar desse gabarito, tá? Esse molde. Que não é difícil de fazer e tem essa dica aqui no canal, tá? Então, vamos lá? Nesse lacinho aqui, nesse gabarito, pra fazer esse laço, eu já deixei uma marcação que eu aconselho vocês a fazerem, gente. Fazer esse risquinho, ó, nessa medida aqui, de três e meio, tá vendo? Faz esse risquinho pra vocês criarem como base. Tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Aqui, nós vamos deixar um dedo pra cá. Vamos colocar um bico de pato e vamos fazer isso aqui, ó. Pra isso serve o risquinho, tá? Tá vendo? Isso aqui vai ser a marcação, tá? Aí, ó, fiz isso. Agora, nós vamos vir, tá? Com essa fita aqui, com a ponta selada, gente. Não esquece de selar, tá? Ó. Vocês vão pegar a cola de silicone, tá? E vão passar aqui, tá vendo? Nessa parte aqui, ó. Não no meio, porque no meio vai passar a agulha, ó. E você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, você vai pegar isso aqui, sem puxar. Você vai botar assim. Agora, nós vamos seguir com as duas fitas, tá? Aqui, você vai subir, deixando esse espaço aqui. Porque a fita vai voltar por aqui, tá? Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Agora, aqui, ela fica reta. Porém, ela dá aqui um vãozinho, que fica sobrando, ó. Mas, depois que a linha vai em direita, ó. Agora, nós vamos voltar aqui, tá vendo, ó. Passando entre essa fita e a outra. Aí, você vai arrumar no espaço. Ó. Isso aqui, viu? Chegou aqui, ó. Segurando, hein, gente? Vamos colocar um bico de pato pra segurar aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui, ó. Prontinho. Nós vamos passar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Cola de silicone. Também do outro lado, tá? Ó. Prontinho. Fiz isso aqui. Puxo o bico de pato pra cá. Agora, nós vamos apenas arrumar, ó. Pode soltar aqui. Dá aquela arrumação aqui, ó. Prontinho. Olha como que vai ficar. Desse jeito aqui. Gente, esse laço aqui, ele pode ser feito sozinho. Eu fiz ele em um arco e vocês gostaram muito, tá vendo? Essa daqui é a parte de cima. Isso aqui é a parte de baixo. Eu gosto de colar pra não esfiar, tá? E pra manter firme. Então, vamos lá? Vamos para os pontos, tá? Prontinho, meninas. Dezesseis pontos, tá? Começando por cima e terminando por cima, hein? Agora, nós vamos tirar o bico de pato, tá? E também vamos tirar ele do gabarito, ó. Tá? Ele já sai totalmente montado. Olha. Olha. Agora, nós vamos puxar, tá? Puxando e transindo, empurrando, tá? Vai puxando e vai arrumando, tá? Agora aqui, ok. E agora, nós vamos, peraí, segurar. Roda sempre pra baixo, tá? Eu ia rodar pra cima, porque eu não tenho posição pra rodar, não. Mas, pra não virar a fita, eu vou falar, roda pra baixo, ó. Uma, duas, três, tá? Não precisa fechar muito, porém, não deixa frouxo, tá? Aí, vocês veem aqui, dá aquela arrumação. Olha que lindo que ele fica. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Aqui também. Ó. A fita de fora, a gorgorex, ela é de 40 milímetros. Então, é normal fazer essa sobra, tá vendo, ó? Prontinho. Ele já tá pronto pra receber o outro laço. Olha que lindo. Agora, nós vamos para o laço de cima, sendo que o base já está pronto. Então, vamos lá? Nós vamos pegar os quatro pedaços de 15 centímetros, tá? E vamos fazer o seguinte. Presta atenção, porque agora tem os detalhes. O mesmo que fizer de um lado, vai ser feito do outro. Então, ó. Para, tá? Pra esse lado aqui, eu vou pegar, vou fazer assim, ó. Vamos fazer assim, pra vocês se acharem, ó. Não se perder. Vamos lá. Aí, eu inventando coisas de última hora, tá vendo, ó. Agora, aqui, nós vamos fazer assim. Isso aqui, gente, é uma dica pra quem, às vezes, se confunde, tá? Principalmente quando o laço, ele tem dobras, tá? Posições. Então, depois que você monta, às vezes, pode dar um branco, uma distração. Então, vamos montar ele assim, ó. Dois virados pra esse lado, tá vendo? Vai ficar, ó. Assim e assim. Esse aqui, a parte lisa por fora, olha. E esse aqui, a parte lisa por dentro. Deu pra entender? Monta assim, tá? Segue isso aqui. Isso aqui vai ser um lado, e esse aqui vai ser o outro. Tá vendo? Entenderam, ó. Então, vamos lá? Agora, nós vamos pegar aí essa parte lisa e vamos trabalhar com ela. Você vai fazer assim, ó. Uma volta aqui, ó. Uma dobra. Viu? Tá vendo? Não tem mistério, ó. Vou botar agora um alfinete aqui pra segurar. Ali, ó. Fiz uma casinha aqui em cima. O mesmo nós vamos fazer sempre com a parte de baixo. A parte que a gente roda é essa parte aqui, ó. A de baixo, ó. Ela viu, ó. Isso aqui. Tá vendo? Agora, feito isso, nós vamos fazer isso aqui, ó. Casinha com casinha, tá? Ó, prontinho. Um lado já está pronto. Lili, mas você fez muito rápido. Não deu nem pra pegar. Então, vamos lá com calma. Essa parte de cima, você só vai segurar. Agora, você vai prestar atenção no meu dedão, tá? Qual dedão? Esse aqui de baixo, tá? Ó. Você vai pegar o dedão, vai colocar por baixo da fita. E vai fazer como se fosse torcer a fita ali, ó. Torci a fita e joguei pra cima. Tá vendo, ó? Torci a fita e joguei pra cima. Aí, você bota um alfinete pra segurar. Olha lá. Viu? O mesmo nós vamos fazer com esse daqui, ó. Presta atenção no meu dedão. Eu boto ele pra baixo e trago pra cima, ó. Eu vou torcer a fita, ó. Olha lá, ó. Ó. E vou jogar pra cima. Tá vendo? Isso aqui, ó. E vou virar pra encaixar aqui, ó. 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 Ficando assim. Pegaram? Claro que pegaram, gente. Vocês são espertas, tá? Prontinho, gente. Olha que lindo. Ele fazendo no mesmo as posições, ele fica invertido. Tá vendo? Olha. Agora, nós vamos alinhavar. Vamos lá. Começar por cima, hein. Um. Dois. Três. Três foras, tá? Três fora, tá? Antes de pegar isso aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Vou tirar esse alfinete aqui pra não me furar. Agora, ó. Seis. Agora, sete. Pulei pra outro. Nove. Sete, oito. Nove. Dez. Onze. Doze, tá? Prontinho. Puxei o alfinete. Fechei, gente. Fechou na agulha. Segura. Você vai. Ó. E você volta. Tenta sempre manter, tá? Isso aqui, ó. Esse meio assim, tá? Você vai. Você volta. Deixa eu pegar o alicate. Ok. Ficou assim, ó. Olha que lindo. Dá até pra fazer por esse lado também, tá? Olha. Olha que escândalo. Isso aqui é a parte de baixo, tá, gente? Agora, olha a parte de cima. Que luxo. Vamos lá pro outro pontinho, ó. Meninas, com as duas partes, tá? Prontas. Agora, nós vamos colar um no outro, tá? Ó. Desse jeito aqui, passando cola quente, tá? E unindo as partes, tá? Enquanto seca aqui, ó. Volta a consistência. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou tá usando esse passador aqui, tá, gente? Mas é importante todo passador de acrílico tirar a película, tá? Agora, vamos colocar aqui, ó. Cola assim pro tempo de vida do laço, tá? Ter uma durabilidade. Ó. Olha que lindo. Ó, meu Deus, gente. Aqui, ó. Colocou. Você faz aquela arrumação, tá? Ó. Porque ele vai abrindo. Agora, vamos cortar as pontas, tá? Eu uso a tesoura, tá vendo? Ó. Eu boto aqui, ó. Na ponta. E faço isso aqui, ó. Eu não mexo a tesoura, não, tá? Eu sigo ela, ó. A mesma coisa do lado de cá. Prontinho. Vamos dar uma selada. Agora, vamos para o acabamento, né? Fita número 2. Aqui, ó. Cola quente. Agora, vamos passar por aqui. Passar mais um pouquinho de cola quente aqui, tá? Olha como vai ficando lindo, gente. Olha isso, gente. Deixa eu arrumar a fita aqui. Bora. Olha que escândalo. Olha isso. Olha isso. Olha isso, ó. Vamos lá. Bico de pato. Aqui, ó. Agora, eu vou colocar o bico de pato bem aqui nesse meio. Tá vendo aqui? A etiqueta eu uso aqui. A etiqueta eu uso aqui. A etiqueta eu uso aqui. Então, ó. Então, ó. Vamos lá. Virei. Ó. Prontinho, gente. Olha isso aqui, ó. Olha esse laço. Meu Deus do céu. Pra capotar. Que coisa mais linda. Passando. E agora, nós vamos finalizar. Cola quente. Ó, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha. Misericórdia. Que coisa linda. Parece que eu fico louca pelo que eu faço, gente. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Olha aqui o acabamento baixo, gente. Olha aqui. Agora aqui, ó. Eu vou dar uma seladinha. Pra tirar esse excesso da cola quente com calma. Agora, vamos lá. Olha isso. Olha. Gente, olha que coisa mais linda. Agora, vamos lá pras aspirações, gente. Menina, as aspirações. Esses daqui eu já mostrei no início do vídeo, tá? Pra vocês. Isso aqui faz parte de uma coleção. Esse nós fizemos durante o vídeo. E tem esse aqui. Olha que coisa mais linda que ficou esse, gente. Olha que escândalo. Agora, olha o meu queridinho. Que eu deixei bem pro final. Eu fiz o arco combinando com o laço. Gente, esse arco aqui, ó. Eu encapei com a fita número 9, tá vendo, ó. Olha que lindo. Então, tem essa dica aqui no canal, tá? Pra vocês. E esse modelo é um modelo 2 em 1, tá? Olha. Usar como laço, tá? E no arco. E pra guardar ali, como que você faz pra você colocar? Gente, eu vou trazer essa dica, tá? Dessa papeleta aqui pra vocês, tá? Se vocês gostarem, vocês me dizem. Olha isso aqui que lindo. É uma das próximas dicas que eu vou estar trazendo pra vocês, tá? Então, ó. Tá aí. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, meninas. Pra realizar todos os sonhos de vocês. Um beijo. E daqui a pouco tem mais dica pra vocês, tá? O próximo laço é o Madame Juju, gente. Beijo. Tchau. Obrigado.